Estamos vivendo os últimos dias de 2020, ano que já disseram perdido, já disseram inútil, já disseram que vai tarde. Não creio que tenha sido nada disso porque ele nos fez pensar e repensar nossa presença neste cenário chamado Planeta Terra. Fez até alguém criar um futuro fictício, denominado novo normal, como se dissesse que tudo vai continuar do mesmo jeito no tempo que virá. O futuro imediato se chama 2021. Ele está se aproximando com uma velocidade assustadora para nos dizer que nada vai ser normal. Em se tratando de Brasil, já não está normal há alguns anos. Nem precisamos de epidemia para provarmos da anormalidade que se abateu sobre nós. Ela só veio para nos igualar em termos de humanidade frágil. De resto, tudo ficará mais difícil. Menos emprego, menos educação, menos governo, menos arte, menos cultura. Será um ano menos, infelizmente. No entanto, nada disso pode nos desanimar. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Não é assim que se costuma dizer? Só que nós desistimos sim de sermos brasileiros algumas vezes na década que passou. Desistimos de nossa diversidade, de nossos direitos, das conquistas sociais, da democracia. A democracia, que deveria ser uma bela experiência de solidariedade, acabou se transformando numa epidemia de ódio, perseguição, rancor, trevas. Não. O ano de 2020 não acabou porque ele começou há anos atrás, quando esquecemos nossa humanidade e aceitamos ser governados por lunáticos infelizes. O pior é que isso tem prazo de validade até 2022. De qualquer forma, é bom lembrarmos que temos a arte para revigorar nossas forças. Temos a esperança para alavancar nossas utopias. Temos vida para ameaçar a morte. Temos a ciência para lembrar que sim, podemos vencer. Sim, podemos avançar. Sim, podemos nos libertar da opressão, do medo. Sim, podemos unir forças, criar novos campos de atuação, podemos alimentar nossos sonhos de unidade e criar novas frentes de atuação para não deixar a peteca cair. Só assim, creio, poderemos evitar que o céu desabe sobre nossas cabeças e criar novas ideias para adiar o fim do mundo. Pense nisso, esta é a minha opinião e tenha um feliz 2021 pela frente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.